Vamos imaginar que, em vez de termos duas cargas, temos apenas uma carga sozinha, numa câmara de vácuo ou no espaço. Aqui está essa carga. Vamos assumir que o valor desta carga é igual a Q. Q é um número qualquer e representa o valor da carga. Quero saber o que acontece a esta carga se eu colocar uma ou outra carga perto dela. Qual vai ser o impacto da segunda carga na carga Q? Já sabemos que se esta carga for positiva, de um clon, por exemplo, e pusermos uma carga positiva de um clon ao seu lado, vai-se estabelecer uma força repulsiva entre as duas cargas. Vai existir uma força que afasta as cargas uma da outra. Se tivermos uma carga negativa ao lado desta carga positiva, a força vai ser atrativa. Em ambos os casos, a intensidade da força aumenta com a diminuição da distância entre as cargas. Diz-se que existe um campo elétrico à volta desta carga Q. E o que é um campo elétrico? Podemos debater se o campo elétrico existe realmente, mas este conceito é útil porque permite-nos imaginar que esta carga está a afetar o espaço à sua volta. Está a criar à sua volta um campo e, quando coloco outra carga neste campo, consigo prever como ela vai ser afetada. Talvez tenha sido um pouco confuso. Vou dar um exemplo. A lei de Coulomb diz-nos que a intensidade da força entre duas cargas é igual à constante de Coulomb vezes o valor da primeira carga, que neste caso é Q. Vamos assumir que o valor da segunda carga que vou colocar no campo é igual a Q. minúsculo. K vezes o produto das cargas é dividir pelo quadrado da distância entre elas. Às vezes esta distância é representada por um R, porque podemos visualizá-la como uma distância radial entre as duas cargas. Por isso, às vezes aparece R² no denominador em vez de D², mas representa a mesma distância entre duas cargas. Quero saber qual é a intensidade da força gerada em qualquer ponto à volta da carga Q. Vou usar este ponto como exemplo. Qual é que vai ser a intensidade da força gerada a esta distância de Q? Vamos usar esta equação e dividir ambos os lados porque é minúsculo. Vou usar outra cor. A intensidade da força por carga neste ponto, vamos chamar D1 à distância neste ponto, é igual à constante de Coulomb vezes o valor da carga da partícula que está a criar o campo, a dividir por, neste caso, D1. D1 ao quadrado, certo? Isto é a definição de campo elétrico. Bom, isto é o campo elétrico para o ponto à distância D1. Se quisermos uma definição mais geral para o campo elétrico, só precisamos de tornar esta distância uma variável e, assim, definimos o campo elétrico para qualquer distância à carga Q, em vez de apenas para a distância D1. Então, o campo elétrico pode ser definido como a constante de Coulomb vezes o valor da carga que está a criar o campo, a dividir pela distância ao quadrado, a distância a que estamos da carga. Agora, posso calcular a intensidade da força exercida pela carga Q em qualquer ponto à sua volta. Por exemplo, se o valor da carga for igual a menos 1 Coulomb e a distância for igual, não vamos complicar. Se a distância for igual, digamos, 2 metros, em geral, qual é o valor do campo elétrico a 2 metros de distância? Qual é o valor do campo elétrico aqui? Isto é 2, certo? O campo elétrico vai ser igual para todos os pontos desta circunferência de raio de 2 metros e centro na carga Q. Qual é o valor do campo elétrico aqui? Então, o campo elétrico neste ponto vai ser igual a... O campo elétrico é uma grandeza vetorial, certo? Podem ver aqui que resulta de um quociente entre um vetor e um escalar. Então, o módulo do campo elétrico neste ponto vai ser igual à constante de Coulomb, K, vezes o módulo da carga Q, a dividir por 2 metros ao quadrado. Então, é 4, certo? Distância ao quadrado. Também já consigo calcular a intensidade da força exercida pela carga Q sobre uma carga de valor conhecido colocada a 2 metros de distância. A intensidade da força é igual ao valor da carga que coloca 2 metros, que é minúsculo, vezes o módulo do campo elétrico. A unidade SI para o campo elétrico é a 1 N por Coulomb. Isto faz sentido, certo? Porque é a força a dividir por carga. Então, N por Coulomb. Vou atribuir valores às cargas deste exemplo. Vamos usar um valor elevado para a carga Q. Por exemplo, vou dizer que esta carga é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. Esta carga já é uma carga grande, porque 1 Coulomb é uma carga mesmo enorme. Se o valor desta carga é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb, qual vai ser o módulo do campo elétrico neste ponto? Vou mudar de cor mais uma vez. Qual vai ser o módulo do campo elétrico neste ponto? O módulo do campo elétrico vai ser igual à constante de Coulomb, que é igual a 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga geradora do campo, vezes 1 vezes 10 elevado a menos 6, e aqui estamos a 2 metros de distância, portanto, 2 ao quadrado. Isto é igual a 9 vezes 10 elevado ao cubo, a dividir por 4, que é igual a 2,25 vezes 10 elevado ao cubo, 2.250 N por Coulomb. Ficamos a saber que esta carga está a gerar um campo elétrico que, quando estamos a 2 metros de distância, em qualquer ponto desta circunferência de raio igual a 2, vamos imaginar que coloque uma carga de 1 Coulomb neste ponto, aqui. A intensidade da força exercida nesta carga de 1 Coulomb vai ser igual a 1 Coulomb vezes o módulo do campo elétrico, vezes 2.250 N por Coulomb. O Coulomb corta aqui. Ficamos com 2.250 N, que é uma intensidade muito elevada, porque, como dissemos, 1 Coulomb também é uma carga muito, muito elevada. E a questão que devemos colocar é a seguinte. Se esta carga é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb, e esta carga é igual a 1 Coulomb, qual vai ser a direção da força elétrica gerada? As duas cargas são positivas, têm o mesmo sinal, e por isso vai ser gerada uma força repulsiva. Esta força vai apontar para fora. A partir desta noção, vamos ver se conseguimos desenhar um campo elétrico à volta de uma partícula, para mais tarde conseguirmos imaginar melhor o que acontece se colocarmos uma outra partícula a alguros no campo. Existem duas maneiras de visualizar um campo elétrico. Uma das maneiras é a seguinte. Imaginem que está aqui uma carga pontual, a carga Q. O que aconteceria se colocasse uma outra carga aqui ao pé de Q? Qual seria a sua trajetória? Se eu colocasse uma carga de prova positiva, e Q também fosse positivo, a carga de prova iria acelerar para fora, certo? Vai descrever um movimento retilíneo nesta direção e acelerar cada vez menos. Porque neste ponto, quando as cargas estão muito perto, a força repulsiva é muito forte, mas à medida que a distância à carga Q aumenta, a força elétrica vai ficando mais fraca. O campo elétrico vai ficando mais fraco. Este é o percurso de uma carga de prova positiva. Se colocasse a partícula aqui, iria movimentar-se da mesma maneira. O seu movimento seria retilíneo e não curvo, como desenhei nesta direção radial. A partir deste ponto seria assim. Vou desenhar as setas. Desta posição, a trajetória seria esta. Penso que já perceberam. Em qualquer ponto, uma carga de prova positiva afasta-se da carga Q nesta direção radial. Estas linhas que desenhei chamam-se linhas de campo. Uma forma de medir se o campo elétrico é mais ou menos intenso é selecionar uma área do espaço e ver se as linhas de campos nesta área estão muito concentradas, se são muitas por unidade de área ou não. Nesta área, as linhas são relativamente escassas, enquanto que se selecionar uma mesma área aqui em cima, eu sei que não é assim muito óbvio, apanho mais linhas de campo. Mas, na verdade, este exemplo não foi muito bom porque as áreas que selecionei foram muito grandes. Vou apagá-las. Se selecionar esta área, por exemplo, estou a apanhar duas linhas de campo. Se selecionar a mesma área nesta zona, estou a apanhar apenas uma linha de campo, apesar de poder imaginar muitas mais linhas entre estas duas. Isto faz sentido, não faz? Porque quanto mais próximo nos aproximarmos da carga-fonte, mais intenso é o campo. Outra maneira de fazer isto, e, na verdade, esta maneira é melhor para mostrar como varia a magnitude do campo elétrico, seria se isto é a minha carga Q, na zona perto dela o campo é forte. Existem vetores de campo aqui, aqui, aqui e aqui. Estamos apenas a representar alguns vetores de amostra em certos pontos do espaço. Não conseguiríamos representar os vetores para todos os pontos. Estes vetores chamam-se vetores campo e têm a mesma direção e intensidade que as forças elétricas. Se nos afastarmos da carga, os vetores campo ficam mais pequenos. Para este ponto, por exemplo, este vetor campo vai ser mais curto que o anterior e o mais afastado da carga, ainda mais curto. Poderíamos escolher qualquer ponto do campo e calcular a intensidade do vetor campo para esse ponto. Quanto maior for a distância entre a carga-fonte e o ponto, mais curto vai ser o vetor campo. Existem todo o tipo de situações para as quais podemos desenhar campos elétricos. Considerem esta carga positiva e esta carga negativa. Vou mudar de cor para não ser preciso apagar nada. Se eu quisesse traçar a trajetória de uma carga de prova positiva que partisse do repouso, a carga afastava-se nesta direção radial, certo? Mas ao afastar-se da carga-fonte do campo, positiva, a carga de prova positiva começa a ser atraída pela carga-fonte negativa e a sua trajetória começa a encurvar desta maneira. As setas desenham-se neste sentido. Se eu começar deste ponto, a carga de prova positiva vai ser repelida por uma força muito grande, vai acelerar muito ao início, depois a aceleração vai diminuir e à medida que se aproxima da carga negativa, a sua aceleração vai aumentar novamente. Esta seria a sua trajetória. Se colocasse aqui uma carga positiva, a sua trajetória seria esta. A partir daqui seria assim e a partir daqui seria assim. Daqui talvez fosse assim. Largada a partir de um certo ponto, a carga deixa de ser atraída tão fortemente pela carga-fonte negativa e a sua trajetória é menos afetada. A partir daqui, a carga descreveria um movimento retilíneo. E deste ponto, a carga também descreveria um movimento retilíneo e seria atraída por esta carga negativa. É então isto em geral que as linhas de campo mostram. Podemos usar o nosso método das áreas. Seleciono esta área e vejo que o campo é menos intenso que nesta zona de área igual, onde apanho mais linhas de campo. Espero que tenham ficado com uma noção do que é o campo elétrico. É apenas uma maneira de visualizar o impacto de colocar uma carga perto de outra carga. Espero também que já tenham aprendido um pouco sobre a lei de Coulomb. Vamos resolver um problema simples neste livro de física que tenho aqui. Calcule a força eletrostática entre uma carga de 6 vezes 10 elevado a menos 6 Coulomb. Ah, esperem. Este problema não envolve campos elétricos. Cá está. Qual é a força que atua num eletrão colocado num campo elétrico de intensidade igual a... Dizem que a intensidade é igual a 100 N por Coulomb no ponto do campo elétrico em que o eletrão está situado. A força vai ser igual à intensidade do campo elétrico neste ponto vezes a carga da partícula do eletrão. Qual é a carga de um eletrão? Sabemos que é negativa. E no primeiro vídeo vimos que é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. vezes 100 N por Coulomb. O Coulomb corta. 100 é igual a 10 ao quadrado, certo? Isto é igual a 10 elevado a 2 e por isso vai ficar... Menos 19 mais 2. A intensidade da força é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 17 N. Os problemas são bastante simples. Penso que o mais importante sobre campo elétrico é que percebam o que representa. Que é mais intenso perto da carga-fonte e menos intenso à medida que nos afastamos dela. E como podemos usar as linhas de campo para conhecermos aproximadamente a intensidade do campo elétrico? Vemo-nos no próximo vídeo. Vemos o próximo vídeo.